Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Estou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor